Bom dia galera, vamos desmanchar uma laje hoje aqui, secar tudo aqui que é uma laje só galera, tá doido Aqui é duro galera, não sabe nem onde pegar, tem que tirar, secar tudo fora Tem que fazer o pega dela, mas não tem, por aqui não dá, tem que ir para frente Vou arrancando aqui, se eu consigo fazer o começo Aqui já é um material bom, que depois a gente bota em cima da estrada, que nem hoje choveu ontem à noite A gente não roda hoje, a gente tem que fazer isso aqui Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá A rapadura é doce, mas é dura né galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Tá doido A CIDADE NO BRASIL Tá doido A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Já soltou. Tchau. 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 E aí